Olá meu amigo, olá minha amiga, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje nós vamos aprender um método mais fácil, mais descomplicado e mais garantido para fazer um enxertão bonito assim, ó, na sua rosa do deserto. Você já tentou fazer enxerto alguma vez? Deu certo. Você acha que precisa ter mão boa para fazer enxerto em rosa do deserto? Pois é, depois que você assistir esse vídeo, muitos mitos vão cair por terra e o que é melhor, todo enxerto que você fizer daqui para frente vai dar certo, vai pegar, você não vai mais perder, inclusive você vai perder esse medo de fazer enxerto que você tem. E não se preocupe, não é um conteúdo difícil, não é um conteúdo impossível, não é um conteúdo que você vai ficar quebrando a cabeça. Eu vou ensinar o passo a passo, prático, rápido e fácil para qualquer pessoa, qualquer mesmo. Inclusive você vai dar conta de fazer enxerto em rosa do deserto daqui para frente sem ter medo, sem ficar preocupado e sem achar que vai dar errado, porque você vai ter 100% certeza que todos os seus enxertos vão dar certo e vão ser enxertos bonitos, robustos, fortes, que vão ter que te dar cada dia mais rosas do deserto, mais lindas. Muito prazer, eu sou o professor Cido aqui do canal Cido e Norma Rosas do Deserto, especialista em agronomia e em botânica e duas vezes por semana. Segunda e sexta eu passo aqui com conteúdo novo para você aprender, cuidar das suas rosas do deserto de uma maneira fácil, prática, descomplicada e colocando em prática conhecimentos técnicos que eu compartilho com você. Vamos fazer o seguinte, hoje eu vou falar de enxerto com cola instantânea. Essa cola aqui, não se apegue muito na marca não, porque cada cidade, cada região tem uma marca. Inclusive eu vou falar que tipo de cola, qual a melhor cola para você fazer o enxerto. Então é esse enxerto com cola instantânea que vai ficar parecido ou igual. Esses aqui que eu fiz, olha, são quatro enxertos em uma planta só e todos estão assim, grandões, bonitos, robustos. Essa planta aqui, ó, uma Magic Pérola, né, que já está com esses caixão aí de botões aí, já vindo flores novos aí, também recebeu um enxerto aqui, ó. E é uma planta de enxerto. Quem mais quer de enxerto aqui? Essa planta aqui que eu vou fazer um enxerto nela hoje para você ver. Olha quantos enxertos. Enxertos, inclusive, isso aqui, gente, era uma raiz. É o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Era uma raiz de uma planta que se perdeu e a gente aproveitou, fez dois enxertos. Ó, esse aqui e esse aqui. Depois com o tempo, esse, esse, esse aqui que já está com folhinha e mais esse aqui que é o do vídeo de hoje que eu vou ensinar você a fazer. Então, dá certo, é fácil, né, e tem inclusive esse galhão crescendo aí que vai crescer. Aí se tornar uma árvore grande e aqui no pé nós vamos ter muitas flores maravilhosas. Esse é o enxerto que a gente precisa apenas de uma faca, um pouco de cola e o galho para fazer o enxerto na planta que você escolheu. Inclusive, hoje eu vou falar sobre isso aqui, gente, ó. Tá vendo, ó, o enxerto, ó, começou a querer sair e ficou lá, ó, um buraco, né, aqui do lado aqui. Mas ele já pegou, já está firminho ali e com o tempo vai se estruturar, né. Esse aqui também é um enxerto feito com cola instantânea. Esse material branco que você está vendo aí no vídeo é a cola que a gente usou para colar esse galho. E esse tipo de enxerto, o enxerto com cola instantânea, é um dos conteúdos que eu ensino na Escola de Rosas do Deserto, né. São vários tipos de enxerto que a gente ensina lá e esse aqui é um dos que a gente ensina para os nossos alunos da Escola de Rosas do Deserto. E hoje eu vou ensinar para você na prática como fazer esse enxerto da mesma forma que eu ensino para meus alunos lá na escola. Mas antes de colar o pedaço, cortar e colar ali, fazer o enxerto que eu vou ensinar para você na prática, você precisa aprender o seguinte. Nós temos lá na Escola das Rosas do Deserto a fase do apresto, que é a fase da preparação. Não é só você cortar um pedaço e colar aqui e achar que vai dar certo, não. Você precisa observar alguns detalhes para que todos os seus enxertos dê certo. É uma regra natural das rosas do deserto, tá. Então hoje você vai aprender isso e alguns fatores que as pessoas não falam, né, que é o que nós chamamos de o pulo do gato, as pessoas acabam não falando nos seus vídeos, é o que faz com que você faça esse monte de enxerto que você faz aí perto e aí você fica achando que não tem mão boa, que você não consegue, que tem segredo e que para você não dá certo. Então hoje eu vou te ensinar esses detalhes, vou mostrar aqui para você na prática esses detalhes para você aprender a fazer enxerto e nunca mais ter problema. Um dos pontos que não é ensinado, mas que precisa ser levado em conta é qual o melhor tipo de faca, qual o melhor tipo de objeto cortante para fazer o seu enxerto. Então olha só, às vezes a gente prefere usar uma faca. Se o galho for muito duro, eu aconselho você usar mesmo uma faca. Se você tiver problema, né, dependendo da sua idade aí, você tem uma dificuldade de firmeza, a mão treme, é preferível usar uma faca, porque o corte vai ser mais preciso. Não use aquele estilete de 10 milímetros, que é a metade, esse aqui é o de 20 milímetros, ou seja, tem 2 centímetros de largura, tem um que é só a metade. Aquele estilete é muito mole, quando você vai cortar ele dá uma tremida ali, uma balançada, e aí você acaba não conseguindo fazer um corte preciso. E o corte preciso, ele se não sair bem, precisa sair meio torto, se tiver alguma ondulação, já condena o seu enxerto antes de você fazer. Por quê? Porque se você fizer um corte aqui, quando você vai cortar e ele ficar ondulado, não ficar retinho como esse que eu fiz aí, ó, o que vai acontecer? A cola vai entrar por entre aquelas ondulações, vai penetrar aqui dentro, vai ficar cola aqui e vai tampar o lugar onde a seiva vai passar da planta cavalo para o enxerto. Então, escolher bem a faca, olha, se você usa esse estilete aqui, troque a lâmina, coloque uma lâmina nova. Quando você for fazer o corte, faça um corte assim, para ser preciso. Porque se você ficar cortando assim, ó, ela fica ondulada e fica cheia de serrilhados. Nesse serrilhado, a cola penetra ali dentro. Geralmente é bom você enrolar uma fitinha crepe ou isolante aqui no dedo, se você gosta de cortar assim, para o estilete não pegar no seu dedo e cortar. Então, o melhor estilete é esse aqui, ó, de dois milímetros. Caso você tenha dificuldade de manter um corte preciso, é ideal você cortar também com uma faca. Outro fator que a gente precisa considerar antes de fazer o enxerto, e esse também vai dizer se o seu enxerto funciona ou não, é escolher o galho. Eu trouxe essa planta aqui, ó, para hoje a gente olhar ela. É uma planta nova, ó, que está crescendo. E só de você pegar, você vê que é uma planta mole, olha só. Esse galho mole, que tem ainda as gemas de brotação bem distante uma da outra, não é o tipo de galho ideal. Esse galho, o que vai acontecer com ele? Você vai cortar, ele vai murchar. Então, você corta ele, cola no outro, ele murcha, a cola se solta. Por quê? Porque a cola não é flexível, ela é ressecada, ela é dura, ela não acompanha o movimento da planta. Então, quando você for escolher, nunca pegue um galho novo, né, um galho que está igual esse aqui, ó, ele estando assim, molinho, você não vai aproveitar o seu enxerto. É quase 100% certeza que você vai perder o seu enxerto. Eu já trouxe esse aqui, ó, você vai ver que é um galho duro, ó, extremamente duro, né, que quer dizer que ele está maduro, a mesma coisa, posso dizer desse, ó, eu balanço ele, balanço a planta inteira, ele está maduro, está pronto para você cortar. Como que você percebe essa diferença? Quando você olha para ele, olha, você percebe que ele tem as gemas de brotação bem mais próximas da outra, ou seja, ele não está estiolado, crescendo, ele já paralisou o processo de crescimento e já endureceu. Então, o galho bem durinho é o melhor galho para você usar no seu enxerto. O mesmo vale para o galho que você vai cortar. Essa planta aqui com esse galho mole que eu mostrei anteriormente, se você cortar e fizer um enxerto aqui, a tendência de não pegar também, a possibilidade de não pegar é muito grande, porque ela está mole, não vai receber bem um enxerto. E agora vamos falar da cola. A cola também não se atente à marca, porque de repente aí na sua cidade nem existe essa marca que eu estou usando aqui. Ela, aqui embaixo, olha, todas as colas aqui na parte de baixo, ela traz escrito baixa viscosidade, média viscosidade ou alta viscosidade. Qual que é a diferença? A de alta viscosidade, ela é muito grossa. Então, ela vai, com poucas vezes que você vai usar, vai entupir o biquinho, você vai ter que ficar enfiando palito, cortando, e daqui a pouco não consegue mais, perde o grande parte dela. Porque quando você encosta ela lá na planta, a seiva que pega ali entope a cola. A de baixa viscosidade, ela é bem ralinha. Quando você balança ela aqui, você percebe que ela é igual água. E quando você derrama ela lá no galho, ela escorre e pinga no chão. Então, ela demora mais para você conseguir uma cobertura boa. E por outro lado, qualquer mexidinha ou qualquer cortezinho que ficou um pouquinho torto, ela penetra ali dentro, tampa e não permite que o enxerto seja bem sucedido. Qual a melhor cola então? A de média viscosidade. A de média viscosidade, ela não é tão grossa, mas também não é tão fina. Colocando os dois galhos, você vai ver na prática daqui a pouquinho, eu pingo ela em cima, ela vai escorrer, eu escorro um pouquinho para cada lado, ela vai para os dois lados e vai me ajudar a fazer isso. Vai secar mais rápido e também vai criar uma camada protetora que vai ficar como essa aí que você está vendo. Olha, aquela camada branca aí nesse enxerto aí. Vai tampar com mais facilidade. Com isso não vai penetrar água. Só que olha só, mesmo que você já tenha feito o enxerto anteriormente, você vai esperar uns 15 minutos e depois você vai voltar onde você fez o enxerto e vai novamente aplicar a cola. Por que vai aplicar novamente? Porque agora a primeira cola já estava seca. Se ficou algum buraquinho que você não conseguia perceber a olho nu, agora você vai tampar ela com essa segunda rodada de cola. E isso é ideal você fazer em todos os enxertos que você fizer. Espera uns 15 minutos, volta lá, cobre a cola, porque vai ter essa camada protetora que não vai permitir a entrada de água ou de umidade que vai fazer o seu enxerto se perder. E agora, olha só, agora que eu já mostrei a faca, o galho, a cola, todos os materiais necessários, eu preciso dizer para você que é necessário ter o papel toalha ou o papel guardanapo para você efetuar a limpeza da sua faca, da sua lâmina e também o álcool 70, que é o mais indicado. Quanto mais alto for esse volume do álcool, mais ele tem capacidade de limpar, mais ele tem capacidade de retirar as sujeiras, as bactérias, todo ser nocivo à sua planta que esteja na faca ou nas suas mãos. Acabou de fazer o enxerto, lavar bem as mãos com água e sabão, lave uma, duas, três vezes até ficar com as mãos limpas. E agora nós vamos ver na prática como que nós vamos fazer esse enxerto na nossa rosa do deserto. Então essa é a nossa planta que vai receber o enxerto, já está preparada aí, os galhos são robustos, firmes. Esse galho que você está vendo, a prática é não corte desse jeito. Lembra que eu expliquei já para você. Quando você corta assim, fica um corte ondulado, cheio de micro serrilhados que faz entrar a cola. É um corte preciso assim, você coloca o estilete, faz o corte e aí você tem que cuidar para ele terminar preciso, assim como esse que eu estou mostrando, corte retinho que não vai ter como entrar a cola aí dentro. Limpa com papel toalha ou guardanapo, bem limpinho, tira toda a seiva, porque essa seiva vai fazer com que a cola não preencha bem as laterais dos galhos, que você vai juntar os dois pedaços aí. Bom, o enxerto aqui vai ser bem mais fino. Eu preciso dar uma ajeitadinha no galho, preparar ele para colocar aqui. Então, mais uma vez, você vai limpar, não está aparecendo na imagem aí, mas você vai limpar a seiva também do enxerto, colocar na posição que você quer, já prepara a cola, abre ela, deixa pronta e vai lá. Coloca na posição que você quer, pinga a cola e cuida para essa cola ir pelos dois lados, cobre toda a extremidade da emenda que você está fazendo. Segura a planta, mantém firminho durante o tempo que você achar que é necessário para essa cola secar, para essa cola chegar ao ponto final dela. Quando você vê que a cola secou, então é hora de você soltar devagarzinho para não bater ou para não tremer e dá um pingo de cola ali na ponta para vedar, para não entrar água. Volta lá e cobre com a cola toda a extremidade. Essa é a segunda demão de cola que nós estamos passando. E o certo é daqui 15 minutos passar novamente. Bom, agora eu já virei a planta, já estou preparando ali um outro enxerto, nós vamos fazer nesse outro galho que está bem em cima aqui, você está vendo, limpa o estilete com o guardanapo com álcool 70, corte preciso, um corte só. Fiz o corte e já ajeitando, já li a parte do enxerto, nós vamos mudar o vaso um pouco aí, para ficar melhor, para verificar a visibilidade melhor. Limpa novamente, tira todo o excesso de seiva antes de colocar a parte do enxerto. Por que, Cito? Porque se você deixar esse excesso de seiva ali no lugar, essa cor de dentro para fora, ele vai misturar com a cola, não vai permitir que tenha uma boa colagem, que tenha uma boa união entre as duas partes. E aí nós vamos, ó, pinga a cola em cima, né, e fica olhando que essa cola vai escorrer em toda a extremidade dos dois cortes. Segura firme, mantenha firme, aqui é a hora de você ter mão firme, segurar, esperar, até você perceber que já colou, que a cola já secou. Nesse caso, já secou. O que que a gente precisa fazer também nesse caso? Colocar a cola na pontinha, tá, para vedar a pontinha ali para selar, e colocar mais uma de mão de cola lá onde a gente já havia feito o enxerto, tá? Não tenha dó de cola, gente. Se você ficar com dó da cola aqui nesse momento, você corre o risco de perder o seu enxerto. E olha só, gente, isso aí que eu ensinei para vocês, esse passo a passo, eu ensino lá na Escola de Rosa do Deserto, e hoje nós já temos o testemunho de muitas alunas, né, que vão e voltam para nos dizer, olha, Cid, eu não sabia fazer o enxerto, eu fazia, alguns dava certo, alguns não dava, mas depois que eu comecei a fazer do jeito que você faz, seguir esse passo a passo, eu nunca mais perdi enxerto. Todos os meus enxertos dão certo. E é isso que vai acontecer com você, se você seguir esse passo a passo, fizer desse jeito que eu estou explicando aqui. Agora, olha só, gente, alguns cuidados depois do enxerto são essenciais para que esse enxerto dê certo, para que você não perca. Está vendo que esse enxerto grande que a gente fez aqui, já está bonito, crescido aí, desse lado eu acho que vê melhor, mas aqui do ladinho, saiu um galho, né, e esse galhinho que saiu do cavalo, ele vai roubar a força que seria para vir aqui para cima. Então, é importante você vir aqui com o seu estilete e tirar esse enxerto, tirar esse galho que nasceu no enxerto, né. Então, você tira, que ele vai conduzir toda a força, toda a seiva para essa ponta, para esse enxerto que foi feito aqui e não no cavalo. Ele não vai gastar energia produzindo folhas e cuidando aqui de brotação no cavalo, mas vai cuidar da brotação no enxerto. Esse cuidado é interessante. Também é interessante você manter esses enxertos seus em lugares de sombra ou meia sombra, se você tem a sua estufa, né, isso vai te ajudar bastante. É interessante você manter um lugar de sombra por pelo menos uns 15 dias para que não haja desidratação do enxerto, o ressecamento desse enxerto e você acaba perdendo. Então, deixa ele na sombra por uns 15 dias, depois pode voltar para o sol normalmente sem nenhum problema. Também, outro fator que é interessante é a rega. Algumas pessoas ensinam que você não precisa regar e precisa duas vezes por dia. Você vai colocar água nele de manhã e água à tarde. Também é interessante, nesse período, proceder com a adubação normal da planta, né. Se está no período de adubar, adubar normalmente a sua planta, porque como ela passou por um processo cirúrgico, ela está fraca com as defesas mais baixas, está tentando cicatrizar, se recuperar do corte, é necessário você ter um cuidado especial com ela, principalmente na questão de água e adubação. O cuidado é que quando você for regar, você não deixa a água cair aqui em cima no enxerto, coloca água aqui no vaso. Colocando a água aqui no vaso, a água vai para o sistema radicular e depois a seiva vai levar os nutrientes para o enxerto. Mas se você molhar o enxerto, corre o risco de forçar a entrada de água e aí sim você acaba perdendo o seu enxerto. Algumas pessoas podem estar perguntando se é necessário colocar a fita de enxertia ou o pacotinho. Não, não há necessidade de colocar. Você pode apenas fazer o enxerto, como eu fiz aqui, né, nessa planta. Está vendo? Essa foi a planta que recebeu os enxertos. Ó, o enxerto novo, enxerto novo. Esses dois enxertos já eram anteriores. Por que eu não fiz os quatro enxertos no mesmo dia? Porque é judiar muito da planta, né. Corre o risco de um ter mais força do que o outro, de um receber mais seiva do que o outro. Então, fiz esses aqui poucos dias atrás. Já estão brotando, ó. Já dá para ver a brotação. Esse aqui também já está brotando. Então, agora eu fiz esses outros dois, porque a planta já não está mais sentindo se recuperando. Daqui já se recuperou. Agora ela vai se recuperar desses aqui. Aqui eles já vão continuar crescendo e esses aqui vão começar a crescer também. É importante você fazer dois ou no máximo três. Não faça mais do que isso, porque aí você corre o risco de sempre perder um dos seus enxertos ou dele crescer e não ir para frente. Não dar uma folhagem bonita e flores bonitas mais tarde. Então, esses cuidados vão te ajudar a ter sucesso em todos os seus enxertos. E olha só, eu quero trazer outros vídeos, para não ficar muito demorado, fazer outros vídeos sobre enxertos de pressão, de garfagem, ou de enxertos assim mais ornamentais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários. Vai lá e comenta. Fala, Cida, eu gostaria de aprender a fazer tal enxerto. Ou se você gostou desse aqui, também deixa um comentário lá embaixo para a gente saber como que... do que vocês gostam mais para continuar trazendo vídeos que ajudam vocês. Se você já fez enxerto e perdeu, comenta lá embaixo. Se você fez os seus não certos, comenta lá embaixo. Se você aprendeu alguma coisa nova sobre enxerto que você ainda não sabia, comenta lá nos comentários. E se existe um tipo específico de enxerto que você gostaria de aprender, deixa lá nos comentários que eu quero fazer um vídeo para ajudar você a fazer esse tipo de enxerto aí. Capo! Claro, eu já ia esquecendo o joinha. Faz bastantes vídeos aí que eu venho fazendo e parei de falar do joinha. Deixa o seu joinha. O seu joinha, sabe o que funciona? Quando eu vejo lá o vídeo, tem bastante joinha. Eu vejo que vocês gostaram daquele conteúdo e continuo fazendo vídeos daquele jeito para ajudar você. Então, ó, se você chegou aqui e ainda não está no final, ainda tem bastante coisa para o que eu vou falar aqui para o final. Coisa boa, inclusive. Já deixa o seu joinha aqui. Paralisa o vídeo. Vai lá, deixa o joinha aqui. Isso me ajuda a continuar fazendo esses vídeos bons para você. E o joinha faz também com que esse vídeo chegue até pessoas que estão querendo aprender fazer enxerto e não aprenderam ainda da forma certa. Comentário, eu já falei, me ajuda demais. E se inscrever no canal, né? Claro, com um videão desse aqui, uma aula dessa aqui, só conteúdo técnico, só conteúdo científico, só conteúdo que dá certo. Vale você se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho da notificação porque vem novidade aí no canal. E se você ativar o sininho das notificações, você vai saber das novidades antes das outras pessoas. Ah, gente, espera aí, ó. Dia 27 de fevereiro, domingo que vem, é o meu aniversário. E para comemorar o meu aniversário, eu vou dar um presente para vocês. Nossa equipe estava aqui conversando. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma live no domingo, ó. Domingo, live, 19 horas e 30 minutos. Então, ó, domingo, 19h30, horário de Brasília. Anote aí, não sei qual o seu horário, mas domingo, dia 27 de fevereiro, meu aniversário, eu dou um presente para vocês. Vou fazer uma live, uma live top. Tira dúvidas, você vai poder perguntar o que você quiser sobre rosa do deserto, sobre adubação, tudo sobre rosa do deserto. E eu vou te ajudar, vou responder você. Então, domingo, você já tem compromisso, ó. Domingo, dia 27 de fevereiro, 19h30, horário de Brasília. Eu vou estar ao vivo aqui no YouTube para ensinar o que você quiser saber sobre rosa do deserto. Fechou? E olha só, gente, se você gostou do conhecimento que eu passo, conhecimento técnico, não é aquelas brincadeiras de ficar colocando semente de abóbora, pedaço de abóbora, casca de abacaxi na sua rosa. Não, não tem dessas brincadeiras aqui. O que eu te ensino é conhecimento que eu estudei em agronomia, que eu estudei em botânica, conhecimento que eu aprendi ao longo de mais, de quase uma década, né, trabalhando com rosa do deserto, perdi algumas, inclusive, para poder aprender. E o que eu aprendi, eu venho aqui no canal e compartilho de forma gratuita. E se você quiser aprender de uma forma mais profissional, de uma forma mais específica, mais organizada, eu tenho a Escola de Rosa do Deserto. O link está lá embaixo, na descrição, e também no comentário fixado. Esse conteúdo aqui, a gente ensina um vídeo aqui, um vídeo ali, um vídeo lá. Lá na escola, não. Lá são mais de 50 regras das rosas do deserto, regras naturais, inclusive, como que elas floresciam antes das pessoas conhecerem, como que elas cresciam naturalmente. Então, eu estudei, eu pesquisei tudo isso, e eu compartilho tudo isso de forma organizada, sequenciada. Em um mês, que você estiver na escola, você vai ter rosas diferenciadas. Você mesmo vai olhar e vai falar assim, nossa, se eu pudesse, eu tinha entrado antes. Você vai achar que você entrou tarde, porque o que meus alunos, minhas alunas aprendem, falam lá na comunidade no YouTube, ou fala com a gente no WhatsApp, mostra as fotos do antes e depois, a gente vê como que há uma melhora em 100% em apenas um mês. Se você quiser, a hora é agora, não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje. Vai lá no link, lá embaixo, lá na descrição e também no comentário. Clica no link, vá conhecer a escola. Só no vídeo de introdução gratuito que tem lá na escola, eu ensino quatro regras de rosa do deserto que vai ajudar a mudar a realidade das suas rosas. Só com essas que você vai ver lá no vídeo da página inicial, onde você se inscreve, onde você faz a matrícula. Antes de fazer a matrícula, eu já dou uma aula gratuita com quatro regras que vão mudar a história das suas rosas do deserto. Gente, já falei demais. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.